Finalizamos agora a parte teórica sobre o que é o mezenino, quais são os pisos mais utilizados, como que é constituída a escada de acesso do mezenino e etc. Agora a gente vai para a parte do projeto em si. Bom, enunciado, nós vamos fazer um projeto de um mezenino que tem função de depósito em um shopping center. Nesse mezenino não existe acesso ao público, só existe acesso a funcionários e é um acesso controlado. Então ele vai servir de depósito, que nem nessa figura aqui, só que esse mezenino é maior do que a gente vai fazer. Isso aqui é só ilustrativo. Então o mezenino que serve para depósito é o mezenino que você vai colocar ali produtos, ou qualquer outra coisa que você queira guardar. A altura do mezenino é de 3 metros, a largura de 6, comprimento de 10, o piso que a gente vai utilizar é painel wall. Os pilares vão ser somente nos cantos, então está vendo esses pilares aqui? Não vai ter um pilar com ninguém, por exemplo, esse aqui que está num lugar intermediário aqui do comprimento dessa viga. Vai ser um nesse canto, um no outro canto, um em cada canto, não vai ter pilares intermediários. E a escada metálica de acesso, que a gente vai ter que fazer o projeto também. Então, imaginem que vocês foram lá, fecharam um projeto e o cliente ele pede que seja dessa forma. Ah, eu quero que seja com painel wall, eu quero que só tenha pilares nos cantos porque eu vou utilizar ali a parte inferior do mezenino para alguma coisa. Eu quero uma escada metálica de acesso de tal forma, eu quero uma altura de 3 metros, largura de tal, comprimento de tal. É assim que vem o projeto. Então, o cliente vai e solicita da forma que ele quer e a gente tem que fazer. Bom, então, fazendo a primeira parte do projeto, a gente precisa fazer uma concepção desse projeto. A gente tem que imaginar como que as coisas vão ser para aí sim começar a fazer conta. Senão, a gente começa a fazer a conta ali e tal, e aí não pensou direito, depois tem que voltar e refazer e etc. Então, essa primeira parte do projeto é bom a gente criar um esboço aqui que nem eu criei no PowerPoint mesmo, imaginando como que vai ser o posicionamento de cada coisa. Então, aqui a gente tem 10 metros de comprimento, 6 metros de largura, 3 metros de altura, aqui está em milímetros. E a gente vai ter uma escada de acesso. Essa escada não necessariamente está posicionada da forma que a gente vai posicionar. A gente pode deixar ela mais para o meio aqui, ou a gente poderia deixar ela chegando aqui nessa viga. Não sei, a gente vai ter que pensar nisso depois. Bom, só que lembrando aqui dos painéis wall, ele tem 1,20 por 2,5. Então, como que a gente vai posicionar esse painel wall? E, lembrando, tem que ter uma viga aqui no meio. Então, no comprimento de 10 metros, se a gente colocar o painel wall posicionado dessa forma na direção de 10 metros, vai ter 10 dividido por 2,5 de comprimento de um painel wall. Ou seja, vão ser 4 painel walls no comprimento de 10 metros. Ou seja, é posicionado assim. No comprimento de 6 metros, vão ser 5 painel walls. Porque é 6 dividido por 1,2, que é esse comprimento aqui. Aí, vai ter 6 painel walls no comprimento de 6 metros. Agora, olha só. Voltando aqui para essa imagem. Como que a gente vai ter que posicionar as vigas para atender a esse requisito do painel wall, que tem que ter as vigas intermediárias? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que... Essas vigas em preto, são as vigas pilares e essas vigas laterais aqui. Beleza, a gente vai ter que ter essas vigas. Além delas, a gente vai ter que ter essas 3 outras vigas, que elas vão apoiar as extremidades do painel wall. Esse é o comprimento de 10 metros. A gente vai ter o painel wall orientado na direção de 2,5 metros, nessa direção aqui. Então, a distância entre cada uma dessas linhas vermelhas aqui é de 2,5. Então, aqui vai ser o apoio das extremidades do painel wall. Então, a gente tem essas extremidades aqui. Essa extremidade e essa extremidade. Eu não estou falando desse apoio central ainda. Agora, a gente vai precisar também colocar os apoios centrais dos painel walls, que são essas linhas em azul. Então, a gente tem os apoios centrais também, que a gente vai ter que colocar. Então, o apoio da região central do painel wall. Por obrigação, a gente tem que colocar esses apoios. E, bom, de obrigação, é só isso que a gente tem que fazer. Os apoios centrais e os apoios das extremidades. É isso que o catálogo está dizendo aqui. A gente só precisa disso. O catálogo não está dizendo que a gente precisa de nenhum tipo de apoio aqui nas laterais. Só que eu prefiro colocar esses apoios. Então, eu vou colocar também apoios nas laterais do painel wall. Eu prefiro. Então, eu vou usar essas vigas em verde aqui, distanciadas entre elas em 1.200 milímetros ou 1,2 metros. Porque o painel wall tem essa largura. E, bom, esses são os apoios das laterais do painel wall. E aí, como que ficaria o posicionamento desses painel walls? Então, ficaria o primeiro painel wall, a gente vai colocar aqui. Depois, coloca o outro ali, outro ali, outro ali. E assim por diante. Até ocupar todo o piso aqui do mezzanine. E aí, depois, tem que fazer todo o revestimento e tal. E colocar um piso aqui, em cima desse painel wall. E tem que ter os guarda-corpos e etc. Bom, entendido isso, agora a gente precisa entender como que vai ser essas vigas aí de piso. É um pouco melhor. As primeiras vigas que a gente vai ter vão ser essas das extremidades do painel wall. Essas vão ser vigas inteiras. Então, é uma viga que vem desse ponto até esse ponto. Ela tem 6 metros de comprimento. Então, 6 metros de comprimento. A segunda viga que a gente vai colocar aqui é do apoio das laterais do painel wall. Que são aquelas vigas que tem essa distância de 1,2 metros entre elas. Então, é uma viga que vem daqui até aqui. Depois, uma que vem daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E aqui de novo. Cada viga em verde aqui tem 2,5 metros. Elas têm que ser cortadas para ter 2,5 metros. São vigas menores. Está vendo? E aí, por último, a gente tem as vigas de apoio da região central do painel wall. Que são vigas menorzinhas. É uma viga que só tem 1,2... 1.200 milímetros de comprimento. Ela vem daqui até aqui. Depois daqui até aqui. Daqui até aqui. E etc. São vigas menores. Tá? Então, vocês entenderam como que é o processo? Precisa saber qual que é o piso que vai utilizar. Para saber como que vai posicionar essas vigas de piso. Depois precisa saber qual vai ser o comprimento de cada uma dessas vigas. Qual vai ser a sequência de montagem. Então, precisa idealizar todo esse projeto como que vai ser. Antes de começar a sair fazendo cálculo. Só que olha só, pessoal. A primeira coisa que a gente vai precisar projetar no mezanino é a escada. Porque, olha só. Quando a gente for fazer o projeto do mezanino, dessas barras aqui do mezanino. A gente vai precisar saber quais são os esforços que a escada fornece nessa barra aqui do mezanino. Nessa viga aqui do mezanino. Porque esse esforço vai ser utilizado no cálculo do mezanino em si. Então, a gente precisa primeiro fazer o projeto da escada. Porque depois de fazer o projeto da escada, a gente vai saber esses esforços que estão chegando no mezanino devido à escada. Da ligação entre mezanino e escada. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar com o projeto da escada. A gente vai começar com o projeto da escada.